Eu me vou curar, muda de casa, muda de vida pra não me ver Mas você jamais vai poder Te beijar minha boca, te girar a roupa Você tá na cuna, me desabastar Te beijar minha boca, te girar a roupa Você tá na cama, eu me desamada Eu quero rei desamada Eu quero rei desamada Eu quero rei desamada E pode trocar de balada pra gente não se topar Pode até trocar de um melão e bloquear Muda de casa, muda de vida pra não me ver Mas você jamais vai poder Te beijar minha boca, te girar a roupa Você tá na cuna, me desabastar Te beijar minha boca, te girar a roupa Você tá na cama, eu me desamada Eu quero rei desamada Eu quero rei desamada Eu quero rei desamada Música Música Te beijar minha boca, te girar a roupa Você tá na cama, eu me desamada Te beijar minha boca, te girar a roupa Você tá na cama, eu me desamada Eu quero nem me desaclar Eu quero nem me desaclar Eu quero nem me desaclar Eu quero nem me desaclar